E hoje eu começo o programa com a doutora Lucimari Bugalho, dermatologista, pra falar sobre um assunto que em 16 anos a gente nunca abordou aqui no programa por você, que é o vitiligo. Bom dia, doutora Lucimari. Bom dia, Maí, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço você, fazia tempo que você não vinha gravar conosco, né? Fala exatamente pro pessoal que está nos assistindo, o que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença de pele, é uma doença crônica, que tem algumas características onde a pele vai perdendo o pigmento e vão surgindo manchas brancas pelo corpo. E isso vai acontecendo no corpo todo? Sim. Rosto, braço, tudo? Pode acontecer em qualquer região do corpo. Ocorre principalmente em áreas expostas, no rosto, pescoço, pode ocorrer em regiões de trauma, mãos, pés, tornozelos, joelhos, mas pode aparecer em qualquer região do corpo, inclusive nas mucosas. E pode acometer qualquer pessoa? Adolescente, adulto, pessoas mais idosas, qualquer pessoa pode desenvolver? Sim, qualquer pessoa, de qualquer tom de pele. Idade também? É criança também, doutora Lucimari? Pode, pode atingir crianças, velhos, qualquer idade. Mas é mais difícil, criança? É mais difícil, mas a gente tem muitos casos. Sim. E o principal, né? O que é que causa o vitiligo? Tem uma causa específica? O vitiligo, ele é uma doença que tem uma predisposição genética, onde ocorre uma destruição dos melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem o pigmento da nossa pele. Ele dá a nossa cor natural. Certo. Então, elas são destruídas nessa doença e tem fatores genéticos e ocorre um problema autoimune, onde ocorre destruição dos melanócitos. Então, não tem como prevenir? Não tem prevenção. Não tem prevenção? Só que a pessoa tem que ter uma predisposição genética para desenvolver. E, às vezes, algum fator emocional, um estresse, uma doença... Isso pode desencadear? Pode. Pode desencadear. O estresse... Uma queimadura solar. A pessoa tem a predisposição a ter a doença e, por exemplo, uma queimadura solar, ela pode desenvolver, começar a apresentar as manchas. E começa devagar. Vai aparecendo manchas e depois isso vai aumentando? Como que é? Sim. No início são aquelas manchas brancas. Ele tem um curso imprevisível. Tem pessoas que têm um vitíligo muito estável, ele permanece só aquelas manchas localizadas e não evoluem. Mas tem pessoas que têm um vitíligo progressivo, onde as manchas vão aumentando. Aumentando, sim. E é o que você falou, não dá para falar em tempo, né? Quanto tempo para pegar o corpo todo, porque cada pessoa reage de um jeito. Agora, em questão do tratamento, porque cura não tem. Não, não tem cura. É assim, a gente aborda de duas formas. Tem o vitíligo que está estável, que daí nós vamos fazer um estímulo para repigmentar aquela mancha branca. E é possível? É possível. É assim, é bastante variável, mas existem casos bons também, né? Mas é uma doença bastante imprevisível. A gente demonstra isso para o paciente. E tem aquele vitíligo onde as manchas estão aumentando progressivamente, que precisa estacionar ele, né? Porque senão vai aumentando muito. E como é que faz para estacionar? Então, aí nós usamos medicações, muitas vezes anti-inflamatórias, tem medicamentos que a gente usa para inibir a progressão do vitíligo. E como é a qualidade de vida da pessoa? A vida dela pode ser totalmente normal, é uma questão mais de estética ou ela tem que se privar de algumas coisas? O vitíligo, ele atinge exclusivamente a pele, então ele não traz nenhum prejuízo para a pessoa, ele é só estético mesmo. Só que assim, aquela pele, ela é desprovida de proteção solar, então é uma pele que tem que proteger do raio solar. Fica bem claro, né? Sim, pode dar queimadura, inclusive bolhas. Então, o paciente deve usar protetor solar nas áreas de vitíligo. Em relação à qualidade de vida, o paciente, ele, isso traz bastante impacto na vida do paciente. Então, muitas vezes ele usa de recursos como fazer alguma maquiagem, esses autobronzeadores para tentar diminuir o contraste com a pele normal. É quando você falou que em alguns casos dá para pigmentar, foi esse o termo, né? Sim. Mas aí a pele fica no mesmo tom, é possível ou ela ainda fica um pouco mais clara? Não tão branca, mas um pouco mais clara? É possível pigmentar de acordo com... a pele fica igual mesmo. É. A pigmentação vem pelos melanócitos da pele normal e dos folículos pilosos. Então, a gente faz um estímulo desses melanócitos, porque na mancha branca os melanócitos são destruídos. Certo. Então, a gente faz esse estímulo. Bom, isso alivia bastante essa questão da estética para o paciente, né? Com certeza deve trazer uma autoestima bem bacana para ele, né? Sim. Embora seja, assim, uma doença de uma pigmentação bastante lenta e bastante variável, a gente sempre estimula que o paciente trate. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e acho que faltou a gente falar alguma coisa sobre o vitílico, acho que foi bem esclarecido, né? É, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.